Me preparando para o ataque zumbi. Então galera, primeiro vamos escolher nossa casa. Vai ser essa aqui propria para o ataque zumbi. A casa já está pronta, estou seguro. Vamos entrar para ver como é lá dentro. Que bom que tem proteção do lado de fora. Aqui serve para fechar o portão. Aqui é a parte da frente da casa. Entrando já dei de cara com armas. Aqui com certeza é a sala. Estamos na parte de trás da casa. Meu Deus descobri uma passagem secreta. Quero ver para onde vai esse buraco. Onde eu estou, meu Deus? Achei uma escada. Que lugar é esse? Aqui deve ser um banheiro, parece mais uma prisão. Tem uma escada, vou subir. Cheguei no telhado. Tem um botão de helicópteros, mas é só para premium. Vamos descer, tem mais comodos. Aqui deve ser uma sala de reunião. Finalmente voltamos para casa. Aqui é o quarto. E aqui é o banheiro. Vou me vestir para ficar pronto. Vou vestir essa roupa de guerra. Vou usar esse capacete seguro. Acabei de me vestir e o momento do lacre. E aí Rostamstras não se apresenta. Sipa-tipa. Sipa-tipa. Sipa-tipa.